Música Boa tarde! E aí MC Moel? Olhei pra ti e lembrei de uma coisa Hoje é dia do avô e da avó Ah, dia dos vovôs e das vovós, Jéssica Não entendi essa Não, não, é só que eu não tenho nada a ver, né? Não, não, eu não julgo as pessoas pela aparência Então não tem nada a ver, só que eu olhei e lembrei na hora Ah, eu tenho que falar uma coisa e tal Entendeu? Me aguarde Minha amiga Jéssica, vê Quando tu tá vindo com a farinha, com os ovos Eu tô voltando com o pão já, meu filho Tá bem, Jéssica, no ditado a gente até acredita, né? Agora vai querer me inventar que sabe fazer um pão aí demais Tá, mas olha só, eu vi que no início do programa Tu pediu vídeos dos telespectadores Mandando beijo para os avós A gente já tem venenoso Vamos colocar, então vamos rodar esses vídeos aí Vamos ver Alice Santos Rodrigues Sobe o som da Alice aí Tchau, beijo Querida Pro Silvio e pra Ernestina Os avós dela Olha só pra você Ai Você tinha Que amor, que amor Ai, coração pra vocês Beijo pra ti Meu Deus, meu coração é que não aguenta Tá, minha gente Que coisa mais querida Obrigada, meu amor Beijo, miga Tem mais vídeo? Vamos lá Vamos colocar mais vídeos Ai, miga, que intimidade É minha amiguinha É minha amiguinha É ela é minha amiguinha Não é uma que nem se é para as pessoas aqui, né? Céu A Ana Laura Coloca aí o recado de Daniela Laura. Ah, tá ali a foto dele. Ah, querida. Eu amo o meu avô e a minha avó. Como é o nome, Vini? Daniel e a Lisa, os avós lá de Ingrejinha. Beijo. Parabéns pelos dias. Pelo dia de vocês. A avó Angelina com os netos. Angelina. E a Ingrejinha dos avós para todos. Ah, a Lívia, a Stephanie e o Arthur. Olha o beijo ali, coletivo. Que lindo. Que legal, que legal. Parabéns. Beijo, beijo. E tem mais vídeo, tá? Cheio, tá bombando de novo o nosso WhatsApp. Quero agradecer demais pelos vídeos que mandaram ontem aqui com a criançada cantando em casa. E já tô agradecendo por estar bombando o nosso WhatsApp de novo com os vídeos aí dos netinhos. Mandando um beijo para os vovós. Chegou. Para os vovós e para as vovós. Chegou até a travar o zap zap, gente. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Porque, ó. Não, não. Pode mandar. Pode mandar. Fala, Samuel. Vem aqui te desejar um parabéns pelo seu dia. É o dia do avô. Vida longa, meu parceiro. Um abraço. Oi. Vou ter que mudar a cor da sombra. Ih. Fiquei sabendo. Hoje é dia dos avós. Beijinho, felicidades para ti, Samuel K. Oi, Samuel. Eu sei que a gente já se falou hoje, mas eu esqueci de te dar um feliz dia do avô. Eu sei que os avós são pessoas importantes na nossa vida. Eu tenho certeza que tu também é para os teus netinhos, viu? Parabéns pelo teu dia. 26 de julho, dia do nono. E eu não podia deixar de passar aqui e desejar feliz dia para o nosso nono preferido, Samuel Vetore. Samuel, aproveita muito o teu dia. Sei que tu já começou a reclamar das dores, mas pode sempre contar com a tua equipe. Estaremos contigo quando tu precisar. Um beijo e feliz dia do nono. Samuel, que legal, meu amigo. Já me contaram, né, que ser avô é como ser pai duas vezes. Então eu queria saber de ti se isso é verdade. Um feliz dia. Nem escutei aquilo disso. Que a tarde seja muito especial, que a tua noite seja de jantar, enfim. Boa produção. Parabéns. Com o tempo aí, né? Feliz dia do avô. Eu quero ouvir. Feliz dia do nono, Samuka. Ah, foi isso que estavam gritando antes. Bando desocupado. E aí, o que é isso? Eu disse, me aguarde. Ah, adorei. Valeu. Ó, ó, tô vendo aí, ó. Me aguarde. Todo mundo olhando pra você ver lá na outra redação, ó. Todo mundo olhando pra cá, ó. Que legal. Olha, muitas outras pessoas aqui queriam gravar, mas infelizmente estavam trabalhando. Tá, para um pouquinho, para um pouquinho. Deixa eu entender essa história. Deixa eu entender essa história. Parabéns, Samuka. Vocês me acham um cara de velho, é isso? Hein? Hein, de vovô, né? Me acham um cara de velho. Eu tenho um cara de velho. Pessoal de casa, o que me vale é o pensamento do povo de casa, né? Tenho cara de velho? E aí, povo de casa, responde aí. Melhor não responder, melhor não responder. Manda um zap zap, 989112717. Samuka tem cara de quê? De vovô? Ah, eu acho que muita gente concorda. O Adri, a nossa Adriana Girafa, a nossa maquiadora, disse que vai ter que mudar a cor da sombra. Eu não prestei atenção naquilo que ela disse. Por que que ela disse? Não prestei atenção naquilo que ela disse. Tu tá dando uma camuflada aí? Onde? Onde? Um buraco que aparece? Não. Por enquanto é completo aqui ainda. Depois dessa brincadeira sem graça, vamos seguir. Vamos mostrar, depois dessa brincadeira sem graça, vamos mostrar as homenagens que o povo de casa fez. Depois dessa brincadeira, dá pra gente colocar mais algumas homenagens depois dessa brincadeira? Sem graça! Tenho teu dedo, tenho teu dedo nessa história. Eu achei super engraçado. Pelo menos pra mim. Eu amei. Que vídeo é esse? Hã? Ah, é só uma foto. Ah, é uma foto. É o Antônio e a Dona Elza. A voz do Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Viu, Jéssica? Parabéns pros avôs do Pedrinho. Só pra gente não se atrapalhar, que mais quando se mexe é vídeo, quando tá tudo paradinho assim é foto. É que eu acho que ele tá... Eu achei que ele tava esperando a gente falar os nomes pra lançar o vídeo. Mas era foto. Tá bem, tá bem. Tem mais foto ou vídeo agora, então? Cadê? Minha das vós... Eu sou Sofia. Sofia. Minha avó Sonine de te amo. Minha avó Sonine de te amo. Que amor. Minha das vós. Beijo, Sofia. Minha das vós. Minha das vós. Beijo pra você. Beijo. Beijo pra vocês. Que amor. Bom, agora a gente vai de fofoca. Daqui a pouco tem mais vídeos dos nossos telespectadores. Pode continuar mandando, né? Sim, pode continuar. 989112717. Isso aí. Feliz dia dos vovôs e das vovôs. Eu não tenho mais meus avós. Mas feliz dia pra minha mãe, a Dona Cecília. E pro meu pai, seu Alício, que são avós. Da em casa tem o seu Rui, a Dona Fátima, meu pai e minha mãe, o seu Alcísio e a Dona Leone. Todos são vovôs e vovós também. É verdade. E o Samuel também, né, gente? Vamos falar de fofoca, então. Vamos lá. Cantor Leonardo fez aniversário. É, uhul. Parabéns. Parabéns. Teve festa, Samuca? Teve festa. Só que nem todo mundo foi convidado. Por quê? Por exemplo, quem não foi convidado? Gente, o filho do Leonardo, o Pedro Leonardo e a família não foram convidados. É, será que estão de mal? Quem contou isso foi a esposa do Pedro Leonardo, foi as redes sociais, porque muita gente tava perguntando, por que vocês não estavam na festa do Leonardo? E aí, o que ela disse? Tava toda a família lá, nananã, nananã. Porque o Leonardo, ele mora numa fazenda lá no Goiás. No Goiás. E o Pedro Leonardo mora em São Paulo. A gente diz ela que eles não foram por causa disso, porque eles moram longe. Mas, nem o convite chegou, eles poderiam ter se programado, né? Não, vai ver, pra economizar um pouco aí, né? Uma viagem, São Paulo até Goiás, ali gasta muito, né? Não tem que dar uma passagem de olho no senhor de São Paulo nessa. Ah, eles têm dinheiro, né, Samuca? Sim, mas quem tem dinheiro tem, porque ajuda a economizar também. Goiás é pertinho de São Paulo. Se fosse daqui do Rio Grande do Sul a Goiás, aí sim, aí é cara a passagem dele. Vamos ver a Thaís falando? O que ela disse? Roda aí. Rapinha pra mim e pra minha baby mais velha. A baby mais nova tá com a vovó, Pedro trabalhando. E, gente, a gente não foi pra fazenda. Tem um monte de gente perguntando, mas não, não estamos lá. A gente não sabia que ia ter a comemoração, mas também estamos aqui em São Paulo, né, gente? O interior de São Paulo é longe e desejamos tudo de melhor pro Léo. Eu já postei aqui mais cedo. É uma alegria sempre estar do lado dele. É riso, é sorriso, é muito gostoso. Mas não é sempre que a gente consegue. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Mas antes disso ela tinha falado que ela não foi convidada. É, nós não sabíamos, ela disse. Nós não sabíamos. Aí depois ela deu uma, né, ó. Não, nós moramos longe. Ih, fedeu a coisa, hein. Acho que deu treta aí. Tá, mas por que não convidaram? O que que tu achas? Ah, não sei. Vai saber. Rola tanta treta aí nas famílias que a gente não tá no meio, então a gente não tem como saber, né? Agora eles com certeza sabem. Pois é, não convidaram. Filho e a Nora, né? Porque todos os outros... Olha, o Leonardo tem vários filhos, né? Olha só. Aqui tá a família junto com a Poliana. A próxima foto mostra todos os filhos do Leonardo. Coloca aqui a próxima foto. A família é bem grande. Cada, pensa, cada filho tem uma família, né? Sim. Mas só o Pedro Leonardo não estava lá. Foi fazer um churrasco, viu que ia gastar demais, não convidou todo mundo. Na próxima ele faz uma outra festa, mês que vem, quando vem o ordenado, mês que vem. Mas o Leonardo tem dinheiro. E aí faz outro tirado de camada. Ih, tá sobrando dinheiro ali. Será? Fica paz, fica paz. Ah, e vamos falar de... Dia dos avós? Dia dos avós? Não, não. Vamos falar de noivado. Do Lua Santana? É? Tu vai contar essa picota? Ó, ó, ó. Ficou noivo. Ele e a Isabela Cunha estão noivos, gente. Cadê as Luanetes de plantão? As fãs que são enlouquecidas por Lua Santana. Se quando ele começou a namorar, já ficaram loucas, imagina agora que ele está noivo. Os dois apareceram em um evento usando aliança. Vocês viram aqui, ó. Olha aí, hein, gente. E fizeram questão de mostrar, ó. Uh, evento do Lua Santana, ele lá derrubando, hein, se preparando pra cantar. Mas é uma aliança, não é um anel, anelzito qualquer? É uma aliança, né? Uma aliança. Não tem esse negocinho aqui, mas esse calombinho ali, aliança? Olha, eu não entendo nada de aliança, né? Então eu não posso te dizer. Se alguém aqui entende, por favor. Por que não entende nada de aliança? Tipo um solitário, né? Que eu não entendo. Não trabalha com aliança? Não sou conhecedora. É. Mas essa aqui parece um solitário, né? Porque tem uma pedrinha no meio. O que é um solitário? Solitário é quando tem uma pedra. Solitário é pra mim uma lombriga, não é isso? Solitária é uma lombriga que me acompanha a minha mãe. Solitário é o marido dela. Agora, solitário é o anel. O que o Gilson falou aqui? Hã? Isso é um anel de noivado. Ah, não é uma aliança. Não é uma aliança. Tu lida com esse negócio aí, ô Gilson, né? É que assim, ó. Deixa eu te explicar uma coisa. E outros carnavais. Hã? Hã? Solitário é um diamante, né? Ah, não, não. Mas, ô Rosa... Para, para, para tudo. O solitário da Rosa Amaral é um diamante, né? Mas, ô Rosa, esse anel aqui que tá na mão direita da Isabela é um anel de noivado, né? Atenção, a manifestação da Rosa Amaral, por favor. É um anel de noivado. É que assim, a gente rica como o Luan Santana... Como o nosso colega também. Um anel de noivado. Rosa Amaral, Luan Santana. Claro. E quando vai casar, aí compra as alianças. Eu, no caso, como sou pobre, gente, eu já comprei a aliança e depois só vou trocar de... Já usa a vida toda. É, mas eu vou trocar de dedo, entendeu? Claro. Mas não é assim que se faz. Deveria, mas eles, pelo visto, têm muito dinheiro para comprar dois anéis. Isso é novo, meu. Nossa, isso já é muito dinheiro, porque uma aliança dessa não é barata. Compra um anel, depois descarta o anel e compra uma aliança. Não descarta nada. Acho que guarda ou deixa no dedo. Deixa no dedo? Não sei, bota as duas junto. Não sei. Não sei como é que faz. O Gilson que conhece o Gilson, como é que faz? Pega outro anel e põe junto com a aliança? Do sorvete seco aqui, Gilson? O Gilson é mais dos meus. O Gilson é mais dos meus. Foi uma só e aí troca de dedo. Mas eu não sabia que tem todo esse freje aí, né? Ô, gente, mas ó, ficou noivo, Luan Santana, hein? Até tinha esquecido que ele ficou noivo. Lembra do que faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Uns dois anos que ele ficou solteiro, que ele terminou o relacionamento lá com a Jade. E aí a única que ele apareceu realmente no compromisso sério foi com a Isa. Ah, parabéns, viu? Beijo pra você. Falamos de um bom relacionamento aqui do Luan Santana, né? Da união, do povo junto, um respeitando o outro, aparentemente, né? A princípio, né? A princípio. E agora o seguinte, a informação, atenção pra seguinte informação. Não, isso você já sabe. Essa informação já é velha. Tá, então passa outra aí, acho que eu não vou falar. Não, não fala, só que o contexto é que chama atenção. Não, essa é velha, não vou falar, você é velha. Débora Seco disse que traiu todos os namorados que teve, menos o atual marido. Pois então, vocês lembram, né? Ela deu uma entrevista pro Léo Dias, ela disse que traiu todos os ex-namorados. Todos. Quem são os ex-namorados? Teve aquele que jogou no Grêmio aqui? O Roger. Teve o Dado Dolabella. O Rapa. Teve o Falcão do Rapa. Teve outro Falcão? Outro jogador Falcão. E aí, gente? Só esses? Ai, olha, ainda caí na pegadinha. Eu não lembrava. É só o Falcão do Rapa, viu? Não é Falcão jogador, não. Vocês estão tentando... Ela teve o Falcão... Só que o que que acontece? O Lorde, dois, três... O Falcão foi indagado sobre as traições de Débora Seco. E é o que ele disse. Uma emissora aí... A minha alma está armada. Tipo isso. Uma emissora aí foi fazer uma entrevista com ele e perguntou pra ele se ele ficou sabendo que a Débora Seco falou isso, que traiu todos os ex-namorados. O que ele disse? O que ele respondeu? Ele foi sem gracinha. Totalmente sem gracinha. E não gostou da Débora Seco ter falado isso, Samuca. Acho que não gostou dele ter se traído, né? Quem gostaria, né? Ah, mas o Falcão também não é flor que se chegue, né? Ah, não, não, não. Só um pouquinho. Para aí. Ele já... Não, só um pouquinho. Namorou várias mulheres muito lindas brasileiras. Tem lista? Cadê a lista dos namorados? Maurício Matar. Lista dos namorados da Débora Seco. Dado Dola Bela, Maurício Matar. Marcelo Faria também. Não estou lembrando, o Vini está me falando aqui. O Falcão... O Roger... Alisson Castro. Quem é Alisson Castro? O Alisson. Cantor gospel. Quem mais? Bruno Torres. Bruno Torres. Atormentado. Está falando comigo? Bruno Torres. O Gumoura, que é o atual, na verdade, o Jesus não, atual. Mas ela já namorou ele também, né? Está falando todos que ela namorou. Namorou, inclusive, o marido dela, né? Agora é marido. Só esse? Rogério Gomes. Quantos? Nove. O Papinha? Nove? Dez. Faustini. Dez. Ele é Gretchen? Dez. Não, mas foram namorados. A Gretchen casou com vários, né? Só que ela disse que traiu todos os ex-namorados. Menos o Hugo. Menos o Hugo. Então, a lista de chifrutos de Débora Seco é bem extensa, hein, gente? E será que... Não, mas ela... Como eu até ia perguntar, será que ela não atraiu o atual? Não, né? Será que ela disse que não? Ela disse que não. E tu acha que ela vai dizer que sim? Eu acho que ela diria, porque ela estava sendo muito sincera lá. Claro que ela não vai dizer que sim, né? Obviamente não. Então, Falcão. Fazer o quê, né, Falcão? Ó. O que que é? O venenoso vai te falar, meu Deus. O venenoso. Olha, o venenoso disse... O venenoso disse... Fala aqui no microfone. Que existem benefícios em ficar com a Débora Seco. Mas também malefícios, né? Como esse aí, né? Da galhada. E quais são os benefícios, venenoso? Diz aí. Lembrando que lá na tua casa você deve estar ligado. Fala aí, venenoso. Fala aí, venenoso. Fala. Que benefício. Não entendi direito essa história aí. É. Fala aí, conta aí pra nós. Ó. Venenoso sou meu. Tô com medo. Medinho, venenoso. É claro, né? Sou falha e aguada. É. Não quer dormir na casinha da churra. Não vai contar pra gente, não? Não. Se esquivando. Tô pesquisando um negócio aqui. O que ele tá pesquisando aí? Quem é? A próxima fofoca. A próxima namorada dela? Dele? Não, não, não. Da próxima fofoca. Da próxima fofoca? É intrigante. Ah, do Marcelo Bimbi. É bem intrigante. Revela que passou fome, gente. Aham. Depois que ele se separou, você diz que tô. Ele passou fome. Tá aqui, ó, casal. Ele disse que ele foi abandonado pelos amigos. Aham. E ele encontrou que, inclusive, passou fome por dificuldades financeiras, gente. Ah, será que tudo isso, Jéssica? Ó. Passar fome. E precisou de muita ajuda, mas ele pôde contar com pouquíssimas pessoas. Ele contou isso e mais um pouco numa entrevista, tá? Ah, mas peraí, não bota entrevista ainda, calma. Ah, não, não. Coloca entrevista agora. Calma, calma, calma. Porque é o seguinte. Eu separei um trecho da entrevista que foi mais intrigante ao meu ver, tá? O Marcelo Bimbi, gente, ex-marido de Nicole Balls, ele participou da Fazenda 7. Tá. Na Fazenda 7, teve muitas pessoas interessantíssimas que passaram por esta edição, tá? A Nicole Balls participou da quinta fazenda. Certo. Na Fazenda número 5. E eles se conheceram depois e aí tiveram um relacionamento. Não, não é pra somar. E aí, o Marcelo Bimbi, nessa entrevista, ele disse que lá na Fazenda dele, ele entrou achando que ia se pegar com uma famosa. Ah, é? Uhum. Qual a famosa? Quem? Vocês lembram quem participou com o Marcelo Bimbi? Da 7? Hum? Não, vocês não devem lembrar, né? Então eu vou refrescar a memória de vocês. Quem? Quem? Ele participou com Mara Maravilha. Não, não é essa. Cadê as fotos da Mara? A Mara Maravilha. Aí, Mara Maravilha. Gente, ele disse que tinha muito sonho de pegar a Mara. Olha os termos aí, Jéssica, de ficar com a Mara. Não é a mesma coisa? Não, né? Tá. Então, ele deu essa entrevista pro Chupim, que é um programa da rádio Metropolitana. Vamos ver ele contando? Roda aí, vamos ver. O que eu saí da fazenda é meio apaixonado por outra participante lá, né? Então ela teve que lutar. Você teve uma relação lá dentro com alguém? Não, eu tive a relação, mas não era com quem eu queria, né? Quem era? Isso que eu queria, eu não consegui. Não posso, não sei se eu posso falar. Não, já teve, já teve. Você vai perguntar pro Ize, você pode falar? Não, já teve. Inclusive, ela já teve aqui também, né? Quem é? Fala, fala. Cara, quando eu fiquei sabendo, na verdade, que ela ia participar do reality, todos vão falar, nossa, sério, mas aí você voltar uns tempos atrás, você relembrar, somente as revistas, demais, falei que não podia. Vocês vão querer também. Quando eu fiquei sabendo que na minha participação ia participar, Mara Maravilha, eu falei, cara, eu vou ficar com essa mulher. Ué, é um sonho de infância. Sonho de infância. Eu falei, cara, você diz, é meio do... Barbaridade, assistiu o programa dela. Exatamente, exato. Ela tem outras intenções. Eu, eu, né, comecei a me pintar de índio na fazenda por causa dela. Olha, meu. Porque o cara me chamava de índio lá de não sei o quê. Inclusive, tá aí, ó. Aí a imagem de índio. Fala isso, cara. Não, exatamente. Tem que falar se abrir assim. Fala nada, né? Bom, bota aqui, você viu o que ele falou? Ele disse que antes, ele era fã da Mara, que ele viu umas revistas dela. Revistas, ó. E que quando ele ficou sabendo que a Mara, ele estaria na edição que ele ia participar da fazenda, ele já pensou, vou ficar com ela, porque ela é meu sonho de infância. De todo mundo, inclusive. É de vocês? Não, né? Um respeito muito grande pela Mara Maravilha. Você é uma apresentadora de um programa infantil? Não, era, né? Hoje não. Não, na época, né? Mas olha a declaração de Marcelo Bimbi. E lá na fazenda, ele ficou com outra menina, né? Sim. Mas tava pensando na Mara. Gente do céu, olha. Esse mundo das celebridades é um pântano. Ele já foi lá com essas intenções, então, né? Já. Ah, queria pegar a Mara, mas não deu certo. Tiveram muitas tretas, brigaram demais e aí ele já desistiu. Mas ele disse que até hoje, hein? Até hoje. Só que ela é casada, né? Até hoje ele não descarta essa possibilidade. Ah, a Mara com certeza ficou feliz. Agora vamos falar do quê? Tem mais vídeos? Não, tem mais vídeos. Mais vídeos? Do pessoal de casa que mandou homenagem aos vovós e vovós? Cadê? Então vamos lá. Roda aí, por favor. Quem mandou? Quem é? Aí, é o... Oi, moço. 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 Acompanhando o Balanço Geral. Abraço. Gostei, gostei. Enquanto o Vininoso selecionou no outro vídeo a Ana Luvidal, secretária lá do C. Josias e Ferrer, a Isa me disse, Ana, que tu concordas que eu não sou ruivo. Muito bom. Brigadão, viu? A Isa que me disse. Ah, tá. Agora eu entendi. Não, ele não é ruivo? Tá com o cabelo branco? Vai ser ruivo. Tá bom, eu sou ruivo. Não, é vovô já. Quem mais, Vininoso? Agora vem o vídeo da... Davi e Fabiano. Um feliz dia para os meus avós. Um feliz dia para todos os avós que estão me assistindo. Beijo, Samuel. Beijo. Eu quero desejar um feliz dia para os meus avós. Faltou um beijo para o vovô Samuel. Ela disse beijo, Samuel. Beijo. Ai, que coisa mais que linda para a gente estar assistindo. Obrigado. Obrigado pela participação. A Maria Vitória do bairro Sarandí, cadê? De Sarandí. Oi, você sabe que é mais difícil do meu coração. Ai, que linda. Beijo do tamanho do coração. Obrigada, meu amor. Ó, acabou já. Não, tem mais vídeos. Ó, amanhã a gente está de volta. Obrigado para todo mundo que mandou vídeo aqui para a gente, viu? Muito, muito de muito. A gente selecionou alguns que a gente conseguiu exibir aqui. Mas obrigado por todos que mandaram ali. Beijo da voz, da voz. Tchau, Samuel. Tchau, Jéssica Weber. Até amanhã. Beijo. Amanhã a gente vai estar de volta aqui no Balanço Geral, com muita informação, com prestação de serviço, com diversão também na hora dela, Jéssica Weber, a venenosa. Então, até amanhã, povo querido. Obrigado por participarem com a gente sempre que a gente convoca. Obrigado pela audiência, por nos deixarem entrar na casa de vocês todos os dias. Até amanhã. Tchau. Tchau.